E a todos os nossos amigos da TV Assembleia, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Iniciando a sessão, queremos pedir a gentileza já conhecida de que ocupem os seus lugares e também de que mantenham no modo silencioso os seus telefones celulares. Falamos ao vivo pela TV Assembleia e através da TV Assembleia pelas redes sociais. Temos um canal no YouTube, também no Instagram, Twitter e no Facebook. Falamos ao vivo, amigos e amigas que nos acompanham à distância, do plenário da Assembleia Legislativa do Paraná, Centro Cívico Curitiba, capital do Estado. A Assembleia Legislativa tem a honra em realizar a sessão solene em comemoração à Semana da Asa, por proposição do senhor deputado estadual, deputado subtenente Everton, a quem, nesse instante, convidamos para compor a mesa de honra. Presidente da sessão, seu anfitrião, deputado subtenente Everton, senhoras e senhores. Acompanhá-lo, a honra e a satisfação, representando a Força Aérea Brasileira, comandante do Sindacta 2, o senhor coronel aviador, Marcos Kentaro Adachi. Boa noite. Convidamos, na sequência, representando o comando da 5ª Divisão de Exército, o senhor coronel João Francisco Canabarro Filho. Boa noite. Representando a 5ª Região Militar, convidamos o senhor tenente-coronel Alessandro Costa da Silva. Boa noite. Sendo recepcionado pelo deputado subtenente Everton, convidamos também, chefe do grupamento de apoio de Curitiba, senhor coronel-intendente, Nelson Barreto Costa. Boa noite. A honra de também convidar, chefe de gabinete do Sindacta 2, senhor tenente-coronel meteorologista, Cícero Barbosa dos Santos. Boa noite. Convidamos também, o senhor chefe de divisão de operações do Sindacta 2, senhor tenente-coronel aviador, Ricardo Luiz Pereira. Boa noite. Convidamos também, na sequência, senhoras e senhores, graduado master da guarnição de aeronáutica de Curitiba, senhor suboficial de comunicações, Jonilton Souza de Moraes. Boa noite. Subtenente Everton, deputado estadual, senhoras e senhores, a honra e a satisfação de convidar neste instante, representando o senhor secretário de Segurança Pública do Paraná, o coronel Romulo Marinho, quero convidar o diretor-geral do DR, o Departamento de Estrada de Rodagem do Paraná, senhor coronel João Alfredo Zampieri. Aí está o coronel Zampieri, também à frente. Enquanto o subtenente Everton, deputado estadual, se acomoda, bem como o comandante Hadash e as senhoras e senhores que o acompanham à mesa de honra, queremos também cumprimentar, amigos e amigas, está conosco o senhor consul-geral do Senegal para os estados do Paraná e Santa Catarina, doutor Ozeio Moura dos Santos, muito obrigado pela presença e pela participação, representando o corpo consular acreditado no estado do Paraná. Quero cumprimentar também, senhoras e senhores, representando o deputado delegado Recalcate, que não pôde estar conosco, o subtenente Everton, mas encaminha um grande e fraternal abraço, nosso amigo Marcelo Moleta, em seu nome, cumprimentar também e agradecer a presença e a participação de assessores parlamentares, bem como toda a equipe que assessora ao deputado estadual, o subtenente Everton. Subtenente Everton, com a sua licença e permissão, presidente da sessão, senhoras e senhores, mensagem da Semana da Asa, um breve espaço de tempo que se tornou eterno, uma pequena distância que representou um gigantesco passo para a humanidade. Há exatos 113 anos, um homem dotado de perspicácia, audácia e empreendedorismo, brasileiro, como os mais de 200 milhões de habitantes que constituem a nossa nação, realizou o primeiro voo do mais pesado que o ar. O dia 23 de outubro de 1906, marcou para sempre a capacidade humana de sonhar alto, de criar engenhos fantásticos e de perseverar em busca da concretização de um sonho. Hoje, relembramos o incrível feito de um brasileiro muito especial, Alberto Santos Dumont. Responsável pelo memorável voo da aeronave 14 Bis, em Paris, no campo de Bagatella. E é com grande alegria e orgulho que, no dia 23 de outubro, celebramos esse marco histórico de Santos Dumont, ao comemorarmos o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Ao manter essa tradição, a FAB busca reconhecer e louvar, em cada cidadão brasileiro, os mesmos valores que pautaram a vida do pai da aviação, honestidade de propósitos, coragem, perseverança e confiança na capacidade criativa do ser humano. Espelho dessa personalidade que forjou os valores e ideais da FAB, temos os nossos militares, aqueles que voam e fazem voar. Homens e mulheres de nossa força executam 24 horas por dia, 365 dias do ano, as ações de controlar, defender e integrar a fabulosa área de 22 milhões de quilômetros quadrados que estão sob nossa responsabilidade, a dimensão 22. Movidos pelo fascínio do voo do mais pesado que o ar, continuemos a honrar o legado de nossos antecessores e a ser exemplo de comprometimento à nossa nação, bem como de disciplina, de idoneidade, de amor à pátria. Parabéns a toda a Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país. Desde já, ao iniciarmos essa sessão solene, uma salva de palmas à Força Aérea Brasileira. Cumprimentando mais uma vez aos amigos que nos acompanham à distância pela TV, Assembleia e Redes Sociais, temos a honra e a satisfação de passar a palavra, nesse instante, para a abertura oficial desta sessão solene, a seu anfitrião, presidente da sessão, proponente, deputado, subtenente Everton, com a palavra. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene em comemoração à Semana da Asa, aprovada por unanimidade nesta Casa de Leis. Convido a todos a ouvirem o hino nacional brasileiro e cantarmos o hino nacional. Não é, Valtinho? Vamos cantar o hino. Perfeitamente. A ser executado pela banda de música do Sindacta 2. rainha, não é, Valtinho? Amém. 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 Eu peço uma salva de palmas à nossa banda de música, senhoras e senhores, pela belíssima interpretação do União Nacional Brasileiro, agradecer ao nosso maestro subficial Sandro Marcelo Tavares e à banda do Sindacta 2. Muito obrigado, senhores. Senhoras e senhores, amigos que nos acompanham à distância pela TV Assembleia e redes sociais, devolvemos a palavra nesse instante para a condução da sessão solene ao proponente presidente da sessão que vem até a tribuna de honra. Vamos ouvir deputado subtenente Everton. Senhoras e senhores, boa noite. Uma satisfação imensa recebê-los aqui. Quero agradecer, em particular, ao coronel Adachi, que sempre de forma muito humilde, simpática e calorosa nos recebeu. Muito obrigado, coronel. É uma honra tê-lo aqui. Quero também agradecer ao coronel Zampieri, que hoje representa o nosso secretário, coronel Marinho. Muito obrigado por ter vindo. Nosso coronel João Francisco Canabarro Filho, representando o nosso general penteado da 5ª DE. Muito obrigado, coronel, pela presença. Nosso coronel, tenente coronel Costa, representando o general Alessio. Muito obrigado, coronel, pela presença. Nosso coronel intendente Nelson Barreto Costa, chefe do grupamento de apoio de Curitiba, do nosso Sindacta. Também, meu, muito obrigado pela presença. Nosso tenente coronel meteorologista Cícero Barbosa dos Santos, chefe de gabinete do Sindacta 2. Muito obrigado. Senhor tenente coronel aviador Ricardo Luiz Pereira, chefe da divisão de operações do Sindacta 2. Também, muito obrigado. Nosso suboficial de comunicações, Jonilton Souza de Moraes, graduado máster aqui da guarnição da aeronáutica em Curitiba. Muito obrigado pelo apoio de sempre, desde o começo. Essa oportunidade, coronel Adachi, ela é muito importante para nós, para mim em particular. Por quê? A maioria aqui dos senhores e senhoras não me conhece. Eu sou subtenente do Exército, então fui afastado da ativa no dia 18 de dezembro do ano passado, após ter sido eleito nas eleições do ano passado, ter sido diplomado no dia 18 de dezembro, e ter tomado posse aqui na Assembleia Legislativa no dia 1º de fevereiro. Então, até bem pouco tempo atrás, há menos de um ano, eu era militar da ativa, como todas as senhoras e os senhores. Digo a vocês que é uma tarefa difícil, mas extremamente prazerosa. Para quem gosta de lidar com pessoas e tem o sonho de mudar o mundo, eu acredito que eu estou no lugar certo. Hoje, estou aqui representando não só os militares do Exército, hoje eu represento os militares do Exército, da Marinha e vocês, da Força Aérea Brasileira. Então, tenham aqui no subtenente Everton, no deputado estadual, um amigo que vocês têm dentro da Assembleia Legislativa do Paraná. Sei que muitos nem sabiam onde era a Assembleia Legislativa, porque nos ocupamos tanto do nosso trabalho, coronel, e das nossas atividades que pouco nos atemos a alguns detalhes, por exemplo, como aonde fica o Poder Legislativo do Paraná. Muitos de nós, das Forças Armadas, não entendemos como funciona a política e eu digo pra vocês que eu também não entendia até entrar aqui. Então, o deputado estadual pode ser muito útil às Forças Armadas. Por mais que eu não tenha competência legislativa para tal, mas nós temos, sim, contato com os nossos deputados federais, não só os deputados do partido, mas os deputados de outro partido também, que são aqui do Estado do Paraná. Então, eu já estive em Brasília mais de uma vez, quem teve a curiosidade de acompanhar meu trabalho já percebeu que eu já estive no Senado, falando numa comissão, já estive com a liderança do governo mês passado, com o deputado Vitor Hugo, que é o líder do governo na Câmara, e eu tenho levado todos os pedidos que os militares me trazem, coronel Haddad. Eu tenho levado em mãos, inclusive, a discussão agora da reestruturação, da remuneração dos militares, eu fui discutir isso pessoalmente lá. Então, para que vocês tenham conhecimento um pouco de como é o meu trabalho. Sei que a vida vai seguir, muitos não terão oportunidade de acompanhar o trabalho, muitos dizem que não gostam da política, mas eu digo às senhoras e os senhores uma coisa, se nós não nos preocuparmos com a política, a política pouco se preocupa conosco. Porque nem todos têm o envolvimento, nem todos têm o comprometimento que a política exige, porque nós trabalhamos com todas as regras e todos os procedimentos e todas as ações que refletem diretamente no bolso do cidadão. Nós pagamos ICMS, que é um tributo estadual na conta de luz, nós pagamos o ICMS na conta de telefone, nós pagamos o ICMS no combustível que você põe no seu veículo todos os dias, nós pagamos N tributos, que são todos de competência aqui do Estado. Tudo isso passa por aqui. E agora nós teremos um grande desafio que tomara que seja resolvido em Brasília, que não caia aqui no nosso colo, que é resolver a previdência dos servidores do Estado, policiais, inclusive. Então, será um grande desafio, é um grande desafio mesmo, vocês imaginem, ter que decidir a previdência de centenas de milhares de pessoas. É muita responsabilidade e eu tenho que me comprometer muito com isso. Então, eu sou muito preocupado e digo a vocês que o trabalho é dia e o turno. Assim como o nosso serviço, que é de 24 horas, e de domingo a domingo, não temos feriado, o sol se põe, mas o trabalho do sindacta continua. Temos voos por todo o Brasil e nós não podemos parar. Assim como é o trabalho de vocês, também é o nosso. Eu me enganei, senhores, se algum dia eu disse que deputado não trabalhava. Me enganei redondamente. Porque, quando o deputado quer, assunto não lhe falta. Trabalho não lhe falta. Porque são 399 municípios no Estado do Paraná e demandas de todos os tipos que vocês imaginarem. Quem tiver curiosidade, por favor, venha conhecer o nosso trabalho. Coronel, traga os seus militares para conhecer um pouquinho, um dia fazer uma visita à Assembleia Legislativa do Paraná. Posso dizer a vocês que vocês vão se surpreender com o trabalho que é desenvolvido aqui, com as coisas que acontecem no dia a dia, porque, muitas vezes, nós damos de ombro para a política e ela é extremamente relevante para o cidadão, para cada um de nós. Sei que muitos aqui, como é o nosso hábito, Coronel Dash, nem transferimos o título de eleitor, viemos transferidos, vamos justificando e a coisa vai ficando. Até o momento que nós precisamos de que alguém decida por nós e nós paramos para pensar, poxa, nem meu título eu transferi. Não votei em ninguém. Como é que eu vou pedir para alguém alguma coisa? Não que você não possa pedir alguma coisa para um deputado, porque é nossa obrigação estar aqui para atender a todos. Mas peço esse compromisso a todos vocês. Se comprometam, pelo menos, com isso. Que, para você ser um cidadão, você tem que ter um título de eleitor. E se você tem um título de eleitor, vote. Não se omita. Porque os últimos 30 anos, para as Forças Armadas, foram 30 anos duros, difíceis, quase de abandono. e nós sentimos isso na pele todos os dias. Aqui na Assembleia Legislativa, eu, como o único representante das Forças Armadas, eleito nos últimos, em toda a história da Assembleia Legislativa, não teve um militar das Forças Armadas aqui. Então, para todos aqui, também foi uma grande surpresa. E todos tinham muita curiosidade de saber como é o militar das Forças Armadas no Poder Legislativo. Então, além disso, eu tenho uma grande responsabilidade aqui, que é representar a todos vocês, irmãos de farda, com muita inteligência, com muita eficiência, pensando no futuro, porque hoje nós sentimos na pele a falta de planejamento de administradores públicos anteriores. Hoje nós vemos reestruturação de carreira, hoje nós vemos reforma previdenciária, hoje nós vemos reforma tributária, hoje nós vemos discussões de todos os níveis, quando se trata de poder público, que nós conhecemos como governo e que o nome técnico é Estado. Tudo isso reflete diretamente no nosso bolso, seja quando pagamos tributos, seja quando recebemos salários. Então, digo a vocês que o meu trabalho aqui, ele é responsável, preocupado, e eu tenho que me preocupar com todos vocês, sejam cidadãos de farda, sejam aqueles que nunca usaram uma farda. Eu tenho uma grande responsabilidade aqui, que é honrar cada voto que eu recebi e dar um resultado extremamente positivo para a sociedade. Então, como vocês estão tendo aqui uma primeira oportunidade, Coronel Haddad, através da sua amizade e da sua receptividade de sempre, o meu objetivo é fortalecer o nosso laço, fortalecer o laço entre os militares, que muitas vezes também nem nos falamos. Mal sabemos o trabalho que cada força desenvolve. A especialidade da Força Aérea Brasileira é imensa. Conversando com o Coronel Haddad ali agora, o Coronel me falou que a própria Força Aérea teve uma grande mudança na sua estrutura, e ele deve falar sobre isso um pouco, e me surpreende realmente a especialização da Força Aérea no trabalho que desenvolve. Estou devendo uma visita ao Sindacta, estou devendo para conhecer ainda mais o trabalho, peço desculpas. Como eu já estou devendo isso há tempo, Coronel, eu estava devendo 10 flexões para o senhor, agora eu já devo 20, prometo que vou pagar quando eu for ao Sindacta, eu pago 20 flexões lá. Mas vamos seguir, pessoal, o exemplo de Santos Dumont, que foi citado aqui pelo nosso mestre de cerimônias, nosso brilhante Valtinho. Ele falou que Santos Dumont fez um voo alto. Santos Dumont foi audaz, foi corajoso, foi perseverante, foi competente e levou o nome do Brasil aos mais altos níveis que nós conhecemos. Nós, povo brasileiro, nós somos extremamente competentes. As nossas Forças Armadas em nada devem a Força Armada nenhuma do mundo, e temos que nos orgulhar disso. Como as pessoas sempre me falam, Coronel Dash, ah, eu fui no Canadá e eu vi que lá as pessoas atravessam na faixa de pedestre, quando o sinal verde do pedestre, ele está aberto. Eu pergunto, e quando você voltou para o Brasil, você fez a mesma coisa aqui? Você esperou o sinal do pedestre abrir quando ele existe e atravessou na faixa? Porque de nada adianta nós irmos a um país de primeiro mundo, vermos algo certo e voltarmos para o Brasil e fazermos errado. Se nós quisermos que o Brasil seja grande, nós temos que ser grandes, porque o Brasil, ele não é feito de território, o Brasil, ele é feito de pessoas. E nós todos temos que levar o nome do Brasil ao mais alto nível. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Se vocês querem uma força aérea brilhante, sejam brilhantes. Honrem a farda que vocês usam, porque as pessoas que estão fora da farda, fora do quartel, sentem orgulho de nós, sentem orgulho de vocês. As pessoas olham para o militar como um exemplo de cidadão, como alguém responsável, educado, perseverante, audaz, resiliente e que tem um grande amor pelo próximo e um grande amor pela sua pátria. Se quisermos que a nossa pátria seja grande, como diz o nosso hino e todas as nossas canções, sejamos grandes, porque o nosso Brasil, ele já é grande em seu território, mas precisamos que ele seja grande também com os nossos cidadãos. Meu muito obrigado a todos vocês, de coração. Fico muito feliz, Coronel Dash, por ver esse plenário repleto de azul, que eu só tinha visto ele repleto de verde, Coronel Costa. E hoje vejo ele com novas cores. Fico muito feliz de vocês estarem aqui. Meu muito obrigado a todos vocês. Peço desculpas a vocês que estão aí em cima, que eu não fui cumprimentá-los pessoalmente. Aqui embaixo, acho que eu cumprimentei a todos vocês também que estão aqui. Jovens soldados, sejam bem-vindos. Meu muito obrigado, uma honra para mim recebê-los aqui. E saibam que essa aqui é a casa do povo, é a casa de vocês. Então, venham até aqui, conheçam o nosso trabalho, saibam que nós, sim, aqui somos capazes de fazer muitas coisas por todos vocês. Muito obrigado e boa noite. Aí está o nosso anfitrião, presidente da sessão, proponente da homenagem, deputado estadual, subtenente Everton, retornando à mesa de honra. Muito bem. Senhoras e senhores, vamos acompanhar na sequência e eu peço ali o querido professor Gilberto, do cerimonial desta Casa de Leis do Povo do Paraná. Estamos com a presença da nossa chefe do cerimonial, a Cleusa Caieira, e os amigos e amigas que integram a diretora de comunicações e TV Assembleia. Professor Gilberto Ferreira, senhoras e senhores, vamos assistir na sequência a um vídeo institucional sobre a nossa Força Aérea Brasileira. 22 milhões de quilômetros quadrados. Essa é a dimensão da responsabilidade da Força Aérea nas missões de defesa, controle do espaço aéreo e integração. Tudo isso para cumprir o nosso papel de manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional com vistas à defesa da pátria. Para se ter uma ideia do tamanho dessa responsabilidade, toda essa extensão equivale a mais que o dobro da área do continente europeu. Em cumprimento aos acordos internacionais, a FAB é responsável por controlar voos além da área onde a defesa aérea atua, avançando mais 10 milhões de quilômetros quadrados sobre o Oceano Atlântico, alcançando os 22 milhões de quilômetros quadrados. A defesa do espaço aéreo brasileiro abrange o território e a zona econômica exclusiva, atingindo 12 milhões de quilômetros quadrados. Para vigiar essa dimensão, a Força Aérea Brasileira realiza missões de caça, patrulha marítima, busca e salvamento, reconhecimento e transporte. Todo o aparato está distribuído em regiões estratégicas do país. Grande parte das aeronaves da FAB proporciona integração do Brasil em toda a sua área territorial com inúmeras missões que levam cidadania, dignidade, atendimento de saúde e tantos outros direitos fundamentais à população carente em regiões de difícil acesso. Dimensão 22 é um conceito que está no DNA da FAB e que representa exatamente esse cenário geometricamente fabuloso, atuando 24 horas por dia nas missões de controlar, defender e integrar. os mais de 200 milhões de brasileiros podem ter a certeza de que a FAB está sempre pronta a qualquer momento e em qualquer lugar do país. Asegurar a defesa e o controle do espaço aéreo de uma nação, promover a integração nacional e selar pela soberania do país estão acima de qualquer preço. Força Aérea Brasileira Asas que protegem o país um salvo de palmas senhoras e senhores no belíssimo vídeo Dimensão 22 a Força Aérea Brasileira Deputado Subtenente Everton senhoras e senhores cumprimentar também agradecer a presença e a participação tantos amigos e amigas queridos que vieram prestigiar essa sessão solene o professor Celso Luiz Buiar deputado Subtenente Everton do Instituto Federal do Paraná devolvemos a vossa excelência a palavra e a condução. Obrigado Valtinho ouviremos nesse instante as palavras do nosso comandante do Sindacta Coronel Adachi Coronel Adachi Deputado Subtenente Everton gostaria de cumprimentar a vossa excelência e em seu nome cumprimentar todos os integrantes desta casa servidores, deputados já agradecendo a esta oportunidade que foi proposta por vossa excelência muito obrigado aproveito para cumprimentar os colegas na mesa Coronel Canabarro representando aqui o General Penteado por gentileza mande o nosso abraço Coronel Costa por gentileza mande o nosso abraço ao General Alessio Coronel Nelson comandante do grupamento comandante do grupamento de apoio de Curitiba Coronel Cícero meu chefe de gabinete meu braço direito Coronel Pereira meu DO revisão de operações suboficial Moraes nosso suboficial graduado master da guarnição de aeronáutica de Curitiba e o colega antigo e o colega antigo aqui Coronel Zampieri obrigado pela presença Coronel Zampieri já o conheço desde a época em que estava na ativa ainda e fiquei muito feliz com a sua entrada na tua posição porque realmente vai nos representar muito bem lá e vai permanecer vai prorrogar o trabalho excelente que já fazia enquanto lá na região militar senhoras e senhores com imenso orgulho e grata satisfação que me dirijo às senhoras e aos senhores para agradecer esta bela homenagem que a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná promove hoje para enaltecer o nome a imagem e os bravos integrantes de nossa querida Força Aérea o Estado do Paraná pelo fato de sediar as instalações do segundo centro integrado de defesa aérea e controle de tráfego aéreo ou Sindacta 2 assume importante papel no cenário nacional e mundial da aviação civil bem como no complexo sistema de defesa aeroespacial brasileiro a partir da cidade de Curitiba onde fica a sede do Sindacta 2 são controlados cerca de 500 mil movimentos aéreos por ano o que corresponde a um terço de todos os movimentos aéreos em rota no país tanto voos nacionais quanto internacionais a área de responsabilidade do Sindacta 2 contudo não se limita ao Estado do Paraná fazendo parte também dessa abrangência os Estados do Rio Grande do Sul Santa Catarina Mato Grosso do Sul parte dos Estados de São Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro e Espírito Santo essa responsabilidade operacional inclui as atividades de controle de tráfego aéreo e também de defesa aérea o que implica a vigilância de grande parte da fronteira oeste de nosso país na divisa com a Bolívia o Paraguai a Argentina e o Uruguai para tanto o Sindacta 2 conta com 15 destacamentos de controle do espaço aéreo os DTC localizados em Mato Grosso do Sul Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul e um efetivo total de 2.100 homens e mulheres civis e militares mas muito muito além da missão atribuída ao Sindacta 2 gostaria de enaltecer nesta noite de celebração o papel da Força Aérea Brasileira em prol do desenvolvimento de nosso país e em especial do estado do Paraná e eu não poderia falar da Força Aérea Brasileira sem mencionar Santos Dumont a história da aeronáutica se confunde com a de seu patrono Roberto Santos Dumont pelo seu mais notável invento o avião brasileiro de Minas Gerais Santos Dumont se destacou desde cedo pela sua genialidade com contribuições nas mais diversas áreas da ciência porém é de um feito não ligado à ciência vivido em uma passagem pelo nosso glorioso estado do Paraná que gostaria de compartilhar com as senhoras e os senhores nesta noite o qual mostra o lado humano e patriótico desse brilhante cidadão brasileiro essa passagem é relatada pelo autor Renato Rios Pruner em sua obra Frederico Engel pioneiro no turismo e hotelaria em Foz do Iguaçu da qual peço permissão para ler um pequeno trecho que ilustra muito bem o fato abre aspas então em 1961 hospedou-se no Hotel Brasil ninguém menos que Alberto Santos Dumont pai da aviação fato este que ficou registrado na história do local e teve importantes consequências foi Frederico Engel quem forçou a vinda de Santos Dumont a pisar neste rincão do Paraná para conhecer as cataratas de Santa Maria pelo lado brasileiro e aqui esclarecendo cataratas de Santa Maria era como era chamada as cataratas do Iguaçu na época Frederico estava lutando com a concorrência do senhor Leandro Arretea hoteleiro em Portaguiri na Argentina ele ia de vez em quando para lá para ver se conseguia algum turista a bordo dos vapores vindos de poçadas e que ali atracavam primeiro para depois irem a Foz do Iguaçu o porto fluvial era pouco aconchegante só apareceria um imenso areal desculpe que conduzia a uma estradinha de terra que serpenteava o barranco ali atracavam os barcos argentinos e paraguaios vindos de poçadas até Porto Mendes trazendo mercadorias e peonada para as firmas estrangeiras que exploravam erva mate e madeira na nossa costa assim foi no dia 24 de abril de 1916 então corrigindo falei 1961 desculpe 1916 que lá encontrou Santos Dumont voltou imediatamente para se entender com a autoridade local máxima o prefeito o coronel Jorge Schmelfen e sugeria que Santos Dumont fosse convidado para vir a Vila Iguaçu o coronel Jorge perguntou o que o senhor quer com um homem desses aqui ao que Frederico respondeu se não tiver nada para oferecer que ao menos seja convidado como hóspede oficial da prefeitura foi então que o coronel Jorge autorizou Frederico a formar uma comissão para ir convidá-lo Santos Dumont aceitou de imediato e hospedou-se no quarto número 2 do Hotel Brasil ali fez o seu registro no livro de hóspedes com as seguintes anotações nombre Santos Dumont nacionalidade brasileiro procedência Buenos Aires destino Rio de Janeiro llegada 24-04-1916 a municipalidade ainda tomada de surpresa pela repentina decisão de Santos Dumont explodiu de euforia improvisando de imediato uma churrascada para homenagear o herói durante o encontro o aeronauta ouviu mais comentários positivos sobre as maravilhas das cataratas do lado brasileiro já empolgado pela beleza que havia apreciado do lado argentino não se conteve decidindo conhecê-la logo após o almoço a tarde junto com Frederico Engel e seu filho Frederico Engel filho foi a cavalo até as cataratas Santos Dumont hospedou-se durante dois dias no pequeno hotel de madeira à beira das cataratas extasiou-se com as majestosas quedas e quis admirá-las de todos os ângulos possíveis lá permaneceram até o dia 26 à tarde contemplando as maravilhosas cataratas de dia e de noite à luz do luar no primeiro passeio que fez acompanhado por Frederico Santos Dumont subiu numa tora que estava presa às pedras a uns 5 metros por cima do salto floriano Frederico ficou apavorado considerando o imenso perigo a que Santos Dumont estava se expondo e pela responsabilidade que havia assumido empenhando-se em trazê-lo para o lado brasileiro foram momentos de verdadeira angústia pelos quais Frederico passou Santos Dumont não se importou com o tempo que ali esteve de braços cruzados sobre um precipício de 80 metros e ao retornar à terra firme Frederico expressou a ele seu desespero vendo a iminência de uma catástrofe porque a tora estava sempre molhada e coberta de limo por causa da neblina Santos Dumont querendo acalmar Frederico bateu amigavelmente no ombro dele e disse não se preocupe as alturas não me perturbam e prosseguindo indignado por saber que as cataratas pertenciam a um particular declarou posso dizer-lhe que esta maravilha não pode continuar a pertencer a um particular eu vou eu vou a Curitiba falar com o presidente do estado do Paraná para providenciar a desapropriação das cataratas e dos 205 mil hectares de terra o que hoje é o Parque Nacional do Iguaçu Frederico procurou argumentar que praticamente não existiam estradas entre Foz do Iguaçu e Guarapuava o único meio de chegar lá seria por picadas em caravana seguidos por moares levando alimentos e água dia 26 de abril à tarde Santos Dumont retornou das cataratas para assistir ao baile que lhe foi oferecido à noite no Hotel Brasil animado pela bandinha A Furiosa nosso visitante limitou-se a apreciar a animada festa sem contudo participar das danças permaneceu o tempo todo ao lado do piano em traje de viagem às quatro horas da madrugada do dia 27 despediu-se de forma cortês dando a mão a todos os presentes para dali seguir para Curitiba atravessando o interior do Paraná e com o firme propósito de ir a Curitiba para falar com o presidente do Paraná Santos Dumont não mediu sacrifícios enfrentando 74 léguas de sertão a cavalo pela picada de conservação da linha telegráfica que dava acesso a Guarapuava foi acompanhado por um soldado da polícia de nome Virgílio Mendes e pelo fiscal da prefeitura Isidro de Oliveira foram seis dias de penosa viagem até Guarapuava por centenas de quilômetros por caminhos inacessíveis e dormindo em florestas e descampados de Guarapuava seguiu de automóvel e de trem chegando a Curitiba nove dias após sua saída de Foz do Iguaçu finalmente em 8 de maio de 1916 Santos Dumont foi recebido pelo presidente do estado do Paraná Afonso Camargo e pôde expressar seu entusiasmo pelas cataratas e sua indignação por as mesmas serem propriedade particular e ainda de um estrangeiro sugeriu inclusive a instituição de um parque nacional nessas terras o propósito de Santos Dumont tornou-se realidade poucos meses depois o presidente declarou de utilidade pública a área de 205 mil hectares à margem direita do Rio Iguaçu junto às cataratas de Santa Maria que até então eram terras concedidas ao Uruguai e ao senhor Jesus Val pelo Ministério da Guerra na ex-colônia militar de Foz do Iguaçu mais tarde o decreto-lei número 1035 de 19 de janeiro de 1939 assinado pelo presidente Getúlio Vargas decretou que ficaria criado junto às cataratas de Santa Maria o parque nacional do Iguaçu subordinado ao serviço florestal do Ministério da Agricultura Santos Dumont que interferiu nessa desapropriação merece toda admiração não só como inventor mas como um grande patriota sua ideia tornou-se realidade e Frederico Engel abriu clareiras para que isto acontecesse o progresso de hoje devemos a Santos Dumont e a Frederico Engel que empregou tudo o que tinha para abrir a primeira porta de um hotel na Vila Iguaçu esta é a razão da estátua de bronze de Alberto Santos Dumont junto às cataratas de Santa Maria inaugurada em 5 de maio de 1979 até hoje está lá e é com esse relato que encerro essas breves palavras agradecendo mais uma vez a honra que nos concede a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná muito obrigado aí está senhoras e senhores coronel aviador Marcos Kentaro D'Arche comandante do Sindacta 2 retornando à mesa de honra e a ele extensiva Força Aérea Brasileira e ao Sindacta 2 mais especialmente uma salva de palmas novamente viva a Força Aérea Brasileira deputado subtenente Everton presidente da sessão e proponente da homenagem com a sua licença e permissão passaremos a leitura da menção honrosa a primeira menção honrosa em comemoração à semana da ASA e que será entregue na sequência por vossa excelência contém os seguintes dizeres Assembleia Legislativa do Estado do Paraná menção honrosa Assembleia Legislativa do Estado do Paraná por proposição do deputado subtenente Everton aprovada pelo plenário presta homenagem ao Sindacta 2 pela garantia da soberania nacional por meio do gerenciamento do sistema de controle do espaço aéreo brasileiro semana da ASA dia do aviador e da Força Aérea Brasileira Curitiba 21 de outubro de 2019 assina deputado estadual subtenente Everton nesse instante convido justamente vossa excelência para que possa proceder à entrega da primeira menção honrosa destinada ao comandante do Sindacta 2 coronel aviador Marcos Quentaro Adachi convido as autoridades a acompanhá-lo subtenente Everton os representantes do Exército Brasileiro e também do Governo do Estado do Paraná e a salvo de palmas das senhoras e senhores e novamente e sempre viva a FAB viva a Força Aérea Brasileira as asas que protegem o país na sequência a entrega da primeira menção honrosa aí está coronel Adachi que comanda o Sindacta 2 e representa a Força Aérea Brasileira em nosso Estado convido vossa excelência a subtenente Everton deputado estadual e as autoridades para que venham à frente nesse momento para que possamos proceder à entrega das demais homenagens queremos convidar então coronel Adachi e também o coronel Zampieri da mesma forma o coronel João Francisco Canabarro Filho representando a 5ª Divisão de Exército o tenente-coronel Alessandro Costa Silva representando a região Heróis da Lapa a 5ª Região Militar coronel-intendente Nelson Barreto Costa também o tenente-coronel meteorologista Cícero Barbosa dos Santos senhor tenente-coronel aviador Ricardo Luiz Pereira e o suboficial de comunicações Jonilton Souza de Moraes graduado Master senhoras e senhores na sequência será entregue a menção honrosa que contém os seguintes dizeres a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná por proposição do deputado subtenente Everton aprovada pelo plenário desta Casa de Leis do povo do Paraná presta homenagem bravo guerreiro guerreira defensor defensora da pátria amada por ocasião da Semana da Asa Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira Curitiba 21 de outubro de 2019 assina subtenente Everton convidamos para que venha em frente então nesse instante para receber senhoras e senhores a primeira homenagem convidamos Tenente Coronel Especialista em Meteorologia justamente estando à mesa também Cícero Barbosa dos Santos para receber a primeira homenagem muito boa noite viva a Força Aérea Brasileira sob os acordes da nossa banda de música do Sindacta 2 os nossos fotógrafos lembrando inclusive informando a Dali nossa fotógrafa ali fazendo os registros também os nossos amigos aqui né que representa a Força Aérea e também a assessoria do nosso deputado todo o material fotográfico será de exposição no site da Assembleia Legislativa do Paraná na sequência convidamos Tenente Coronel Aviador Ricardo Luiz Pereira boa noite Coronel Aviador Adachi homenageando nesse instante o Tenente Coronel Aviador Ricardo Luiz Pereira vão aí os nossos amigos fotógrafos registrando o momento na sequência já convidamos o cerimonial Major Especialista em suprimento José Adailton de Macedo boa noite comandante peço que venha à frente Major José Adailton de Macedo aí está a querida Dali fazendo as fotografias também o nosso Daniel que acompanha o nosso deputado subtenente Everton também o sargento Rodrigues da FAB fazendo ali os registros fotográficos sendo homenageado nesse instante o Major José Adailton de Macedo na sequência cerimonial a querida Adla e a Roberta que aqui estão convido Major Especialista em Comunicações Sérgio Ricardo de Sá Pereira boa noite vamos acompanhando também para nossa honra e satisfação e alegria nosso júbilo a nossa queridíssima banda de música do Sindacta 2 sendo cumprimentado nesse instante o Major Sérgio Ricardo de Sá Pereira na sequência querida Adla vamos convidando o capitão infante Daniel Bastos Viana boa noite capitão capitão Daniel Bastos Viana vem à frente e queremos cumprimentar também a todos os nossos amigos que integram a assessoria de nosso deputado subtenente Everton na pessoa na pessoa do tenente Coronel Costa e todos os nossos amigos Amarli e todo o pessoal que acompanha o subtenente Everton na sequência capitão especialista em meteorologia convido o capitão João Gabriel Monteiro Moraes boa noite capitão cumprimentar aqui querida Cleusa Caeiro que chefia o cerimonial da Casa de Leis do Povo do Paraná ao nosso suboficial Sandro Marcelo Tavares regente da banda de música do Sindacta 2 na sequência cerimonial convidamos enquanto o capitão João Gabriel cumprimento é cumprimentado peço que já venha à frente suboficial especialista em controle de tráfego aéreo Floresvaldo Meira de Oliveira boa noite recebendo a homenagem especialíssima a sessão solene comemoração à semana da asa proposta pelo deputado subtenente Everton nesse instante o suboficial Floresvaldo Meira de Oliveira na sequência cerimonial convido para que venha à frente enquanto o suboficial Floresvaldo cumprimenta é cumprimentado peço que venha à frente o suboficial especialista em enfermagem a Viviane Maria de Souza Silva boa noite Viviane mas espere aí porque nós estamos na casa do povo do Paraná tem parentes e familiares vamos lá suboficial Viviane Maria de Souza Silva boa noite tá aí nossa querida Viviane Maria de Souza Silva cumprimentando aos amigos e familiares que estão presentes também a todos nossos amigos da gloriosa Força Aérea Brasileira na sequência cerimonial convido para que venha à frente suboficial especialista em controle de tráfego aéreo Wilson Rocha de Almeida boa noite Força Aérea Brasileira asas que protegem o país aí está o suboficial Wilson Rocha de Almeida recebendo também os cumprimentos e a homenagem à menção honrosa proposta pelo deputado subtenente Everton enquanto ele cumprimenta e é cumprimentado coronel Adacha cumprimentá-lo também subtenente Everton deputado estadual fazendo as fotografias ali na sequência cerimonial convido já para que venha à frente suboficial especialista em controle de tráfego aéreo Jackson Luiz Machado boa noite aí está o suboficial Jackson Luiz Machado e ao coronel Zampieri que representa o nosso coronel Marinho secretário de segurança pública e representa o nosso governador Carlos Massa Ratinho Júnior ele comanda o DR no Estadão do Paraná aí cumprimenta o nosso subtenente Everton deputado estadual para fazer as fotos ali ladeado pelo nosso coronel Adacha que comanda o Sindacta 2 na sequência cerimonial convido para que venha à frente primeiro sargento especialista músico Francis Jaime Zaguri Matos boa noite primeiro sargento especialista músico tinha que ser da música mesmo né Francis Jaime o nome de um dos maiores compositores brasileiros Francis Jaime Zaguri Matos recebendo ali os cumprimentos homenagem proposta pelo deputado subtenente Everton enquanto Francis Jaime cumprimenta e é cumprimentado na sequência convidamos o cerimonial primeiro sargento especialista em comunicações Felipe Loss boa noite Felipe coronel Adacha que nos trouxe a lembrança desta visita inaugural do nosso querido Santos Dumont querido e inesquecível Santos Dumont a Foz do Iguaçu e as cataratas aí está o Felipe Loss recebendo a homenagem sendo cumprimentado na sequência convidamos primeiro sargento especialista em administração Alcides Ribeiro Júnior boa noite a nossa fotógrafa Adali fazendo ali os registros também o nosso querido Daniel da assessoria do deputado também o sargento Rodrigues da FAB todo o material fotográfico estará à disposição das senhoras e senhores no site da Assembleia Legislativa do Paraná na sequência querida Adela do cerimonial primeiro sargento Alcides Ribeiro Júnior convido já para que venha à frente primeiro sargento especialista em meteorologia Jefferson de Oliveira Mota boa noite aí está o primeiro sargento Jefferson de Oliveira Mota vamos cumprimentando a todos nossos amigos também aqui da casa o professor Cleonir Calgaroto querida Cleusa cumprimentar o Ângelo Dressen que nos proporciona um bom ar aqui também o professor Gilberto Ferreira sempre na sequência o primeiro sargento Jefferson de Oliveira Mota convidamos primeiro sargento especialista em guarda e segurança Leandro José Mendes boa noite primeiro sargento especialista em guarda e segurança Leandro José Mendes sendo cumprimentado recebendo ali a homenagem a menção honrosa proposta pelo deputado subtenente Everton e para fazer a foto agora entre o subtenente Everton e o coronel aviador o senhor Adachi que comanda o Sindacta 2 na sequência cerimonial já convido para que venha à frente primeiro sargento especialista também em guarda e segurança o Márcio Soares agente especialista em suprimento a querida Bruna Marcelo de Moura Gonzaga boa noite Bruna e a Bruna que vem à frente com a sua filha Luísa pedimos uma salva de palmas adicional a família dos nossos aviadores a família da FAB da Força Aérea Brasileira o Gonzaga Gonzaga que integra chegue mais perto lá Gonzaga para fotografar aí a família presente aí olha aí a Bruna e a querida Luísa cumprimentar Luísa e a todos os familiares que estão conosco também viu Bruna sendo cumprimentada com muito carinho e para fazer a foto ali chega mais perto Luísa olha aí com subtenente Everton proponente coronel Adachi orgulhoso celebrando aqui na Assembleia Legislativa do Paraná Casa de Leis do Povo do Paraná a semana da ASA na sequência cerimonial convidar segundo sargento Taifeiro Fernando Dalmolin boa noite Fernando Dalmolin tá aí o Dalmolin segundo sargento Taifeiro sendo cumprimentado recebendo homenagem a menção honrosa proposta pelo deputado estadual subtenente Everton e para fazer a foto ali entre o coronel Adachi e o deputado subtenente Everton você que nos acompanha a distância pode mandar a sua manifestação pelas redes sociais parabenizando a Força Aérea Brasileira na sequência o segundo sargento Taifeiro Fernando Dalmolin em cerimonial convido segundo sargento especialista de administração Verônica Dias Júlio Lima boa noite Verônica coronel Zampieri que representa neste momento aí o nosso governador Carlos Massa Ratinho Júnior ele que comanda o DR o departamento de estradas e rodagem do Paranazão em todo o nosso estado e vamos pedir a Verônica que na sequência aos cumprimentos das autoridades possa lhe fazer a foto também entre o coronel Adachi e o deputado subtenente Everton na sequência querida Verônica cerimonial já convido para que venha à frente terceiro sargento de guarda e segurança Carlos Alberto Tocha boa noite tá aí Carlos Alberto Tocha terceiro sargento de guarda e segurança para receber os cumprimentos e a menção honrosa proposta pelo deputado estadual subtenente Everton e fazer a foto juntamente ao coronel aviador Adachi que comanda o Sindacta 2 asas que protegem o país dimensão 22 a força é brasileira cerimonial na sequência convido para que venha à frente terceiro sargento especialista em eletrônica Júlio César Leite de Mendonça boa noite Júlio César cumprimentar e agradecer aí também aos nossos amigos da Diretoria de Comunicações hoje inclusive né aniversário aniversário do nosso querido Rafael Fábio Júnior muito boa noite muito parabéns ao Fábio Júnior e a todo o pessoal né Tiago Alonso da Diretoria de Comunicações na sequência ao terceiro sargento Júlio César convido o terceiro sargento especialista em controle de tráfego aéreo Suelen Parreira Pires de Souza boa noite Suelen vamos acompanhando vamos acompanhando os acordes da nossa banda de música do segundo centro entregado de defesa aérea e controle de tráfego aéreo Sindacta 2 regente suboficial Sandro Marcelo Tavares cerimonial na sequência a querida Suelen Parreira Pires de Souza convido terceiro sargento de administração Walter Eduardo Vojtkowski boa noite Vojtkowski recebendo os cumprimentos fazendo as fotos também com os nossos amigos da Força Aérea Brasileira para ser cumprimentado entre o deputado subtenente Everton e o coronel aviador Adachi que comanda o Sindacta 2 acabamos de falar da nossa banda de música do Sindacta 2 convidar para receber também a menção honrosa cabo músico Alexander de Paula Neves boa noite está aí o Alexander de Paula Neves para receber também a homenagem a menção honrosa proposta pelo deputado subtenente Everton ser cumprimentado pelas autoridades e agradecer também a presença do Exército Brasileiro homenageando a co-irmã Força Aérea Brasileira senhores muito obrigado pela presença e pela participação está aí o cabo músico Alexander de Paula Neves na sequência querida Adela do cerimonial da Casa de Leis do Povo do Paraná convidar o cabo de guarda e segurança Bruno Marti boa noite para receber os cumprimentos e a menção honrosa proposta pelo deputado estadual subtenente Everton nesta noite que homenageia e celebra a Semana da Asa na sequência o Bruno Marti que já faz a foto ali entre o deputado subtenente Everton e o coronel Adachi convido o cerimonial cabo eletricista Carlos Alexandre Prim boa noite Carlos Alexandre estamos celebrando a Semana da Asa propôs estão do deputado subtenente Everton dimensão 22 FAB controlar defender integrar na sequência ao cabo Alexandre Carlos Alexandre Prim cerimonial que faz a foto nesse instante convido já para que venha à frente cabo de administração Romário da Silva boa noite Romário coronel Zampieri entregando a menção honrosa ao Romário da Silva cabo de administração da Força Aérea Brasileira na celebração da Semana da Asa e para fazer a foto nesse instante entre o coronel Adachi e o subtenente Everton na sequência cerimonial já convido para que venha à frente soldado da Força Aérea Brasileira o soldado Eduardo Antônio Lopes da Silva boa noite Edu pode se aproximar Eduardo Antônio Lopes da Silva soldado da nossa Força Aérea Brasileira a FAB controlar defender e integrar asas que protegem o país está aí o Eduardo Antônio Lopes da Silva sendo homenageado na sequência querida Adela do cerimonial convido para que venha à frente soldado de administração Gustav Felix Michelman boa noite está aí o Gustav Felix Michelman para receber ali justamente o coronel Adachi que comanda o Sindacta 2 e ao lado o deputado subtenente Everton que propôs esta beleza uma homenagem na sequência cerimonial convido para que venha à frente soldado de saúde Otávio Daniel Andrade de Jesus boa noite Otávio cumprimentar o tenente coronel Costa e toda a equipe do nosso deputado subtenente Everton na sequência ao soldado de saúde Otávio Daniel Andrade de Jesus cerimonial querida Cleusa Caeiro que chefe e comanda esta gloriosa equipe de cerimonial está aí nós passamos agora a homenagem também às civis que prestam serviços também que homenageiam também e que são homenageados nesse instante pelo nosso subtenente Everton e pelos serviços prestados a gloriosa Fábia Força Aérea Brasileira convido para que venha à frente nosso querido amigo técnico em enfermagem o querido Alaércio Aparecido de Oliveira Alaércio boa noite está aí o Alaércio civil mas que trabalha incansavelmente também junto aos nossos amigos da Fábia Força Aérea Brasileira ele é técnico em enfermagem para fazer a foto ali entre o coronel Adache e o subtenente Everton deputado estadual na sequência a cerimonial ao querido Alaércio Aparecido de Oliveira eu convido o nosso querido amigo Alain Kardec Carvalho Rodrigues Alain Kardec boa noite está aí o Alain Kardec sendo cumprimentado com muita alegria sempre com muito entusiasmo o coronel Adache e o subtenente Everton deputado estadual a homenagem que é feita a alusão a lembrança proposta pelo deputado subtenente Everton a semana da ASA na sequência a cerimonial convidar ela é técnica em telecomunicações nossa querida amiga Elisabete Cristina Lira Vieira Elisabete boa noite está aí Elisabete Cristina Lira Vieira sendo cumprimentada recebeu a homenagem a menção rosa e faz a foto nesse instante entre o deputado subtenente Everton e o coronel Adache que comanda o Sindacta 2 senhoras e senhores na sequência quero convidar querido amigo Luiz Tadeu Saidel Bernardina Luiz Tadeu boa noite seja bem-vindo vem à frente está aí o Luiz Tadeu Saidel Bernardina Luiz Tadeu também recebendo a homenagem a lembrança que é feita pelo deputado subtenente Everton muito bem na sequência Luiz Tadeu cerimonial mas espera aí a próxima homenagem se nos permite subtenente Everton o coronel Adache senhoras e senhores é um querido amigo assim como todos que receberam as homenagens mas trata-se de um intelectual ele ele nasceu e cresceu a gente pode dizer praticamente dentro da base do Bacaxiri daí vem inclusive o seu amor pela força aérea e por tudo que diz respeito à aviação ele é escritor é autor de romances crônicas e diversas obras didáticas impressas e também em multimídia ele está em curso por exemplo agora a pesquisa e produção do livro sobre a história do aeroclube do Paraná ele também sendo natural aqui de Curitiba a gente falou do Bacaxiri ele passou a acompanhar as revoadas em festividades onde havia apresentações do grupo ao batroz de paraquedismo e revoadas do aeroclube do Paraná um livro seu breve história da aviação sob a ótica do ensino e aprendizagem aborda um estudo sobre a evolução do conhecimento aeronáutico desde as primeiras tentativas do voo humano em especial ao trabalho de Alberto Santos Dumont esta obra deriva do trabalho de conclusão de curso orientado para o professor doutor importante a gente mencionar professor doutor brigadeiro Marco Antônio Couto do Nascimento da Faculdade de Ciências Aeronáuticas da Universidade da Tuiuti aqui do Paraná eu quero convidar para que venha à frente amigos e amigas nosso querido amigo da Força Aérea Brasileira Franco Rovedo está aí o Franco Rovedo para receber também a homenagem a menção honrosa proposta pelo deputado subtenente Everton cadê o Bernardo Bernardo está acompanhando aqui fiel escudeiro amigo do nosso Franco para fotografar ali também Bernardo a gente vai cumprimentando agradecendo na pessoa do Franco este querido intelectual e amigo da Força Aérea Brasileira cumprimentar as senhoras e aos senhores Dali vamos fazer aquela foto pode ser o cara convidar a Dali o sergento Rodrigues deputado vamos fazer aquela foto tipo álbum de família pode ser então convidar Daniel sobe lá também Daniel isso e amigos vamos fazer o seguinte pedir aos senhores que fiquem de pé por gentileza Allan Kardec vamos lá e chega bem pertinho ali do deputado subtenente Everton do coronel Adachi o pessoal que está mais lá atrás pode chegar mais perto também os senhores daqui a pouquinho nós vamos chamar o subtenente Everton autoridades para que venham à frente para encerrar a nossa sessão solene mas eu queria pedir a gentileza para que venham à frente temos até um amigo da Marinha Brasileira lá que eu sei que você está acompanhando sua esposa mas vem para cá aí ficam as três forças aqui juntos aqui né subtenente Everton chega pertinho aqui amigos eu vou pedir no 3 para vocês levantarem bem alto ali vamos fazer várias fotos quem receber a menção rosa no 3 para levantar pode ser vamos lá 1, 2, 3 viva a força aérea brasileira e quem não receber a menção rosa dessa vez aplaude mais uma vez dimensão 22 asas que protegem o país força aérea brasileira está aí a Dali fazendo as fotos nosso Danielzinho também que acompanha o deputado subtenente Everton a Patrícia Schmidt que não perde um ângulo ali Dali ficou legal? perfeito então senhoras e senhores mais uma vez uma salva de palmas porque não viva a força aérea brasileira e eu convido deputado subtenente Everton para que retorne à mesa de honra para a conclusão dos trabalhos né acompanhá-lo lógico orador da turma comandante sindacta 2 coronel aviador Marcos Quentaradache também o coronel Zampieri que está representando o coronel Marinho chefe o nosso secretário de segurança pública mas também o nosso governador Carlos Massaratinho Júnior né o coronel João Francisco Canabarro Filho da 5ª DE também o tenente coronel Alessandro Costa Silva da 5ª Região Militar Região Heróis da Lapa o coronel intendente Nelson Barreto Costa também tenente coronel meteorologista Cícero Barbasso dos Santos tenente coronel aviador Ricardo Luiz Pereira e o suboficial de comunicações João Nilton Souza de Moraes e devolvemos a palavra as senhoras e senhores a seu anfitrião presidente da sessão proponente da homenagem subtenente Everton deputado estadual como é bom né coronel Adache nós agradecemos de forma individual alguns irmãos de farda que representando todos os os irmãos de farda da força aérea são homenageados aqui pelo belo trabalho que desempenham no dia a dia se destacando nas atividades e é um ato muito simples coronel como nós já vimos conversando é um ato muito simples mas carregado de muito sentimento eu faço isso digo a vocês faço de coração o meu agradecimento através de um pequeno papel mas saibam vocês não só os que receberam mas os que aqui estão saibam que eu faço isso aqui com o coração é uma honra para mim receber os meus irmãos de farda porque para mim também é tudo novo sei que para vocês chegarem até aqui e se depararem no ambiente político de repente se depararem com um político e a gente sempre teve aquela vontade lá no fundo não é coronel ah se eu encontro um político ele vai ver o que eu vou dizer para ele a gente sempre teve essa vontade desde criança a gente alimenta isso é mas tudo isso por ver tanta coisa errada por ver tanta notícia ruim e hoje é um dia de festa para a gente poder comemorar o aniversário da força aérea parabenizar a todos vocês agradecer pelo carinho por todo o trabalho que vocês desenvolvem no dia a dia agradecer aqui em especial mais uma vez ao coronel Adachi que é uma pessoa muito simples que carrega nas suas costas uma responsabilidade imensa como ele mesmo falou mas é uma pessoa muito simples e que ele acabou de me confidenciar que ele está quase entrando com o uso capião aqui do Sindacta de tanto tempo que ele já está aqui mas isso é importante porque ele conhece o Sindacta conhece os companheiros de trabalho e sabe dar valor a cada um de vocês então cada um de vocês que esteve aqui à frente eu perguntei a ele quem era e ele sabia dizer exatamente quem era a pessoa e porque ela estava aqui isso para quem é comandado e eu falo isso como praça coronel é muito importante porque a gente percebe no comandante a sua sensibilidade e no mundo hoje tão insensível tão individual onde as pessoas se preocupam apenas em resolver os seus próprios problemas e buscam atrás da sua autossuficiência e a gente vê uma sociedade tão desigual tão distante com tantos problemas eu digo a vocês com muita tranquilidade de todos esses dias que eu já passei aqui na Assembleia a maioria dos lugares que eu vou eu vou principalmente nas instituições onde as pessoas são mais vulneráveis crianças idosos pessoas com deficiência a maioria dessas pessoas não está precisando de dinheiro a maioria dessas pessoas está precisando só de uma visita de um aperto de mão e de um abraço então eu tenho feito isso e tenho percebido isso por isso que eu falei a vocês que se nós quisermos que o nosso país seja grande a gente não precisa de muito dinheiro no ambiente de trabalho quantas vezes a gente tem coronel do nosso lado uma pessoa que às vezes está com um problema e que nós podemos só estender a mão dar um abraço e nos colocarmos à disposição que metade dos problemas se resolve isso tudo é muito simples esse ato aqui para mim é muito simples mas ao mesmo tempo ele tem um valor muito grande levem vocês que receberam levem esse singelo essa singela menção como forma do meu agradecimento a vocês eu queria homenagear todos não é coronel mas nós combinamos de não homenagear todos senão a gente ia passar a noite inteira aqui eu queria mesmo de coração homenagear todos mas vamos deixar para que o ano que vem novos novos militares sejam homenageados mas levem de mim o abraço o carinho o respeito a admiração e o agradecimento não tenho dúvidas que vocês tem nas suas mãos um grande comandante alguém muito preocupado de todas as conversas que eu tive com o coronel Adash sempre fala da tropa sempre sempre nunca chegou para mim dizendo que produziu isso que produziu aquilo que levantou uma parede que tinha ideia de construir isso ou aquilo ele não estava preocupado com isso ele sempre falou das pessoas e hoje ele aqui no final ele falou para mim que como é bom ver as pessoas certas nos lugares certos espero que vocês tenham momentos muito felizes com o coronel Adash à frente do Sindacta ele deve passar o comando mas como eu digo aqui sempre coronel eu hoje como homem público eu não tenho que ter por preocupação em deixar uma lei deixar um prédio uma placa isso não é relevante o que eu tenho que ter em mente hoje é que eu tenho que plantar uma boa semente para que as próximas gerações possam colher bons frutos eu pretendo aqui deixar um legado não de alguém excepcional mas um legado de alguém que quer trabalhar muito por isso que quer trabalhar pelas pessoas então fiquem cientes que do subtenente Everton deputado estadual vocês vão ter muito trabalho não sou o mais inteligente dos homens confidenciei para o coronel Adás que eu fiz a prova para a escola de especialistas uma vez e não passei queria o destino que eu fosse sargento do exército eu também passei na prova da polícia militar de Santa Catarina mas também não fui e queria Deus que eu estivesse aqui hoje há cinco anos atrás se vocês me perguntasse se eu queria entrar para a política eu ia gargalhar então não zombem do destino plantem a boa semente estudem sejam como Santos Dumont perseverem sejam audazes porque o dia de amanhã a Deus pertence muito obrigado a todos vocês pela presença agradeço aqui as nossas autoridades os nossos coronéis lá do QG para quem não sabe eu trabalhava com os dois coronéis aqui lá no quartel ao general do Perim então o coronel Costa coronel Canabarro aos nossos oficiais da aeronáutica que aqui estão muito obrigado ao nosso suboficial e hoje aqui eu prometi fazer um agradecimento especial coronel só me permite quero agradecer o suboficial Moraes o sargento tocha sargento Walter e soldado júnior que são do seu gabinete é isso que graças a eles nós aqui a nossa equipe é capitaneada pelo sargento Pereira que é o responsável pelo contato com os militares foi graças a eles que nós conseguimos fazer essa cerimônia o resto da nossa equipe eu agradeço todos os dias imensamente Eduardo Carlos Patrícia Daniel Gabriel Marcelo sempre escondidinho Rodrigo Marli ao cerimonial aqui eu tenho que agradecer muito a Cleusa a equipe o nosso grande mestre de cerimônias MC Valtinho que eu tenho muito carinho carinho especial se tudo der certo coronel Valtinho vai fazer a condição de uma cerimônia lá no Sindacta vamos ver quem sabe para animar a festa e deixar tudo mais brilhante nossos agradecimentos também a nossa banda de música ao suboficial Sandro Marcelo Tavares e a banda muito obrigado graças a vocês todas as solenidades militares são brilhantes nada melhor do que uma uma linda música para brilhantar os nossos eventos mais uma vez meu muito obrigado agradecer aos nossos telespectadores da Assembleia em todo o Paraná imprensa bem como todos os demais que compareceram honrando e dignificando o poder legislativo paranaense convido a todos a ouvirem o hino dos aviadores após declaro encerrada a presente solenidade muito obrigado a todos pelo carinho participação e se Deus quiser coronel ano que vem estaremos aqui reunidos de novo para comemorar mais uma vez a semana da ASA meus parabéns a todos vocês e muito obrigado a todos vocês e muito obrigado Amém. 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 Amém.